Olá, meus amores! Tá gravando? Tá gravando! Olá, meus amores! Tia Mel, vou botar aqui a nossa comida, vou botar aqui a minha comidinha de hoje. Esse é o meu prato. Dá o de dúvida. Duvida. Muito bom, tá? Olha que esse prato tá bom. Vê quanto tá bom, filha. Tá bom. Quer pirão? Pergunta a macaco se quer banana. Tá mal, mal, mal. Nham, nham! Pelo BPC. Agora que vem o problema. Quer arroz? Já tá aqui o peixe. O peixe, tu vai tirar a espinha pra ela, pô? Eu? É, ela tá colocando pra tirar, né, amor? Eu? É. Pica, dá. Pode deixar que o papai tira da sua carinha branquinha pra você. Tira. Ó, eu tiro aqui pra ela. Vou botar o calotinho aqui, ó. Quer salada, filha? Não. Não, não quero, não quero. Tira isso aí de cima, por favor. Não comer aonde? Pronto. O arroz é fresquinho, gente. Tira a coxinha da panela de pressão, sabe? Eu faço com a roupa panela de pressão, né? Aí na pressa, ele tá assim meio calombadinho, mas tá fresquinho. O Chabel fez a live. E na live, eita, fiz uma refrigerada aqui também. Tô tirando as espinhas. Gente, mano, é fresquinho. Não quero, cachorro. Ué, pelo menos você vai ter certeza que tu não vai comer espinha. Tô com medo. A cara dele, ué, que nem louca. É fresquinho? Tô comendo. Tô com medo. Olha essa moqueca, como é que ficou, gente. Ai, tá quente a panela. Ela não gosta de peixe com espinha, mole? E olha que eu tiro bem a espinha, né? Ela não gosta de peixe com espinha, mole? Bom, se passar alguma espinha, você me perdoa, mas tá pra dar certo. Tchau, manada. Vai passar alguma coisa. Precisa de infinita, porque cavalinha é fininha. Ela é grossa, eu tirei tudinho. Não gosta daquela espinha nada toda. Olha, gente. Agora eu vou botar aqui minha saladinha. Tem umas fininhas aqui. É, tu é umas fininhas que agarra na água. Olha aqui a pendura de amel. E eu já vou comendo aqui, porque o Paulo vai tirar a comida dele. Quer pedir a sua também, meu bem? Eu tô usando aqui o prato. Bota aqui o mesmo, também. Bota aí. Por que não botou aqui? Bota aí, é. Pode botar aí. O pão de arroz. Tu vai comer o prato raso? Vou. Duvido. Tem certeza? Esqueceu o que ela botou no meu café? O bolinho? Quer comer aqui nesse prato aqui, ó? Pode ser também. É, tipo, por exemplo. É, tipo, uma coisa que passou no ar aqui, que... O que é isso? O quê? Escuta aí. Não tem nada. Escutou, não? O que é isso? O que é isso? Tá bonito demais. Deixa eu barudir. Deixa eu barudir. É, é o prato dele, gente. E pirão aqui em casa, ele gosta de pirão assim, ó, gente. Tá vendo? Ó. Fez, acabou, acabou. Esse negócio de pirão pra gente em casa é assim. É fresquinho, né, amor? É fazer, comer. Se sobrar, vai pro lixo. Então, eu procuro o máximo possível fazer a quantidade certa. Por quê? Aqui, o peixe você bota aí. Agora, gente, espera que eu vou tirar isso daqui. Espera aí, só um minutinho. Por quê? Por quê? A briga tá feia aqui, viu, gente? Isso não é justo. E o Paulo é canhoto, ó. Então, vamos lá. Partiu. Então, gente, tô mostrando aqui o vídeo agora. Tá muito bom. Aquela história. Oitada largada. Agora, eu vou mostrar pra vocês a Chamel e o Paulo, a nossa família comendo o nosso almoço de sexta-feira santa, tá bom? Então, ó, vou finalizar este vídeo e espero vocês no vídeo no próximo A Gente Almoçando, tá bom? Até já!